Bem, amigos do canal 4 Coisas, estamos de volta agora em definitivo para viver todas as suas emoções da segunda parte dos momentos mais constrangedores da história das Copas do Mundo, no Top 4. Trama Tristeza Vergonha Xenique Soeira Azar Incompetência Copa do Mundo Piores momentos Você escolheu, você sugeriu aqui nos comentários e eu separei entre os comentários 4 momentos interessantes vergonha alheia, vexatórios, constrangedores e inacreditáveis das Copas do Mundo. Então vamos para o nosso quarto lugar da lista de mais 4 momentos constrangedores das Copas do Mundo. Para o quarto lugar da nossa lista, a dica do Joaquim Dias, 1974, naquela Copa que foi na Alemanha Ocidental, somente um país africano tinha direito de estar na Copa do Mundo. E esse país foi o Zaire, o Zaire que é hoje a República Democrática do Congo, o antigo Congo belga. E o Zaire não sei como foi parar naquela Copa do Mundo porque os caras não entendiam nada das regras fundamentais do futebol. Eles tomaram um cacete de 9 a 0 da Iugoslávia, foi a maior goleada já tomada para um time numa Copa do Mundo até então. Depois a Hungria vai bater 10 a 1 em El Salvador. E o Zaire tomou 14 gols nessa Copa. E isso nem é o pior não, o pior ainda estava por vir, foi no lance do jogo contra o Brasil. O Brasil gol de 3 a 0, que foi um lance de falta. Foi quando o jogador Ilunga, que jogou pelo Mazembe, que o pessoal do Internacional conhece muito bem. Chegando com perigo, o jogo ficou perigoso! Gol do Mazembe! Estava formando a barreira do Zaire, o juiz apitou para a cobrança de falta, e o Ilunga saiu igual um desesperado, cara, e chutou a bola e isolou a bola longe antes do brasileiro tocar nela. Então o pessoal do Zaire não conhecia nada, não tinha nenhuma noção das regras básicas do futebol, você não pode tocar a bola antes do batedor da falta. Então nosso amigo Ilunga tomou seu cartãozão e foi protagonista de um dos momentos mais absurdos da história das Copas do Mundo. Terceiro lugar da nossa lista é a dica do Fernando Montanaro. Nós vamos até 62 na Copa do Chile, onde a gente teve a Copa do Garrincha. O Garrincha praticamente ganhou aquela Copa, comeu a bola, fez o que quis, e nós vamos diretamente para o jogo contra a Inglaterra, que o Brasil ganhou de 3x1 e o Garrincha fez até o que ele não fazia. Primeiro com um gol de cabeça, que não era mesmo o estilo dele. Segundo ele deu um chutão, que depois foi completado pelo Vavá, 2x0. Em terceiro ele deu um chute folha seca, aquele inventado pelo Didi, que não é o Didi dos Trapalhões, é o Didi da seleção. Onde o cara chuta a bola, parece que ela vai passar por cima do travessão, mas de repente ela cai e é gol. E nesse jogo contra os ingleses aconteceu um inacreditável. Um cachorro entrou em campo. Um cachorro entra em campo numa quarta de final de uma Copa do Mundo. Eu já vi torcedor entrar em campo, mas um cachorro em Copa do Mundo, primeira vez. E o cachorro entrou em campo driblando geral, e o cachorro conseguiu fazer o que nenhum inglês conseguiu fazer. Ele driblou o Garrincha, porque a gente não conseguiu pegar o cachorro. E o cachorro continuou avançando pelo gramado, e quem conseguiu segurá-lo foi o Greaves, o jogador da Inglaterra, que ele ficou de quatro, assim, gritando o cachorro. Aí o cachorrinho ficou um pouco curioso, chegou perto, e o cara pegou o cachorro e devolveu. Cara, se você está pensando que a nossa Copa vai ser precária, que a nossa Copa está mal preparada, velho, no Chile entrou um cachorro. Está certo que era 62, mas porra! E o final desse cachorro foi engraçado, que ele foi dado de presente para o Garrincha, que acabou trazendo ele para o Brasil. Segundo lugar da nossa lista é a dica do Walter Martins, e muitos outros que também lembraram esse lance, que não é exatamente de jogo de Copa do Mundo, mas estava lá, que é a confusão entre o Galvão e o Pelé. Em 94, o Pelé foi convidado pela Globo para poder ser comentarista dos Jogos do Brasil. E como diz o Romário, Pelé calado é um poeta, né? Não sei se o Pelé não sabia que o tempo da televisão é precioso. Quando abriu o microfone do Pelé, cara, ele não parava de falar. E o Galvão, desesperado, com um ponto, com alguém gritando para ele, Cara, o Romário ficou numa situação insustentável, e o Galvão disse que chutava o Pelé debaixo da mesa, que nada, o Galvão ia lá, diminuía o volume da mesa, aí o Pelé ia sozinho, assim, subia o volume de novo para continuar falando. Cara, o Pelé mandou na equipe naquela Copa. Eles usavam satélites, TV via satélite, para enviar as imagens para a Globo do Brasil. A gente tinha uma antena parabólica, conseguia captar essas imagens diretamente da Globo. Passava sem filtro. A conversa foi transmitida pelo link da TV Globo, dali o sinal subiu para o satélite, para ser recebido na TV Globo de São Paulo. Em algumas casas que têm antena parabólica, as imagens e o som puderam ser captados. Saca aí o Galvão reclamando do Pelé. Aqui só se eu matar ele, cara, ele vem aqui e mete a mão no microfone, assim, ó, tum, e abre e fala, pô. Você vai me enlouquecer, Sirão, pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. E a única forma que eu tenho de evitar é fechar o microfone. Eu fecho, ele vai e abre de novo, pô. Como é que eu faço? Cala a boca, Pelé! Cala a boca, Pelé! É tetra! É tetra! Primeiríssimo lugar da nossa lista, a pedido de Fábio Kahn, Walter Kriansky, Jonas Carioca. Vamos lembrar da maior decepção, da maior tristeza brasileira de todas as Copas, que foi o Maracanaço de 1950. Em 1950, a gente tinha tido a primeira Copa no Brasil, e foi construído o Maracanã, o maior estádio de todos os tempos, então era a Copa pro Brasil ganhar, era o nosso momento de glória, e o Brasil tava bem, tinha ganhado um monte de jogos, e tava favoritíssimo pra final, e já tinham sido impressos os jornais, falando da vitória do Brasil. E o Brasil tinha vencido a Espanha no jogo anterior, por 6x1, a galera inteira no estádio, cantando Touradas de Madrid. E tiraram a seleção da concentração, eles ficavam lá se preparando pro jogo, e mandaram eles pra São Januário. Olha que perigo. E diz que foi um entre-sai de político, todo mundo querendo tirar uma casquinha, tirando foto com os jogadores, foi um oba-oba, uma festa antecipada, para o grande título, o primeiro título mundial do Brasil em Copas do Mundo. E conta uma história que o técnico do Uruguai, na pré-eleção, antes do jogo, pegou um recorte desse jornal, que dizia que o Brasil já era campeão, esse oba-oba, colocou na parede do vestiário, pra motivar os jogadores. E o Brasil entrou, o Maracanã lotado, todo mundo gritando, é campeão, é campeão. O Brasil só precisava empatar esse jogo. E o primeiro tempo ficou 0x0, e no segundo tempo, aos dois minutos, o Friassa fez o gol pro Brasil, 1x0 o Brasil, jogando pelo empate, clima de uhu total no Maracanã. Tanto é que o Julio Rimei, que tava no estádio, e que dá o nome à taça, né, aquela primeira taça da Copa do Mundo, ele já foi descendo da tribuna, pra entregar a taça pros brasileiros. E nesse momento que ele foi descendo, já era 20 e poucos do segundo tempo, aconteceu o que ninguém esperava. Primeiro Schiaffino empatou o jogo pro Uruguai. E depois, Didia calou 200 mil brasileiros que estavam no Maracanã. Silêncio total no estádio, fazendo 2x1 pro Uruguai, invertendo completamente as previsões, e fazendo o Uruguai se sagrar bicampeão mundial naquele jogo que ficou na memória um trauma para os brasileiros, que foi conhecido como Maracanãço. Maior decepção, maior vergonha, maior vexame que o Brasil já passou numa Copa do Mundo. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa segunda rodada de Top 4, os piores momentos das Copas do Mundo. E eu quero que você participe mais uma vez, porque teremos muito mais. Tem muito lance para comentar. Vocês já pediram um monte de outros lances que eu estou guardando. Estou fazendo novas listas. Eu quero que vocês continuem participando do programa. Escrevam aqui embaixo que lance não pode faltar para o próximo Top 4 Momentos Constrangedores das Copas do Mundo. Até a Copa vai ter muito mais. E também não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder nenhuma atualização e ficar por dentro de todos os vídeos aqui do 4 Coisas. A gente se vê em breve com mais um vídeo aqui no seu canal de cultura pop favorito. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto